Então gente, pra começar a nossa receitinha, a gente vai preparar aqui na panela o creme branco, que é a primeira camada, tá? Eu ainda não acendi o fogo, no caso aqui eu não liguei. Vou colocar o leite e o amido de milho. Aí eu vou mexer bem pra dissolver, tá? Pra não empelotar. Aí agora com o amido de milho bem dissolvido, a gente acende o fogo. Aí eu vou acrescentar aqui agora o leite condensado. A gente vai fazer um creme bem parecido com o mingau. E vou acrescentar também o creme de leite. Vai demorar um pouquinho pra esquentar, tá? Ele vai cozinhar, vai engrossar e vai ficar na consistência mesmo do mingau, tá? Então a gente vai ficar aqui mexendo. Então gente, olha, ele ferve, tá vendo? Aí cozinha o que tem aqui, né? Os ingredientes. E aí ele fica bem grossinho. E agora a gente vai tirar daqui e vai colocar onde a gente vai querer montar. Então ó gente, vou colocar aqui no refratário que eu vou servir. Vou deixar ele esfriar um pouquinho. Pra gente colocar a camada da gelatina, tá? Não pode botar com ele quente e assim mole não. Deixa esfriar que ele vai endurecer um pouquinho, tá? Vamos preparar então a gelatina enquanto ele vai esfriando. Então gente, pra preparar a parte da gelatina, eu tenho aqui meio litro de água que eu já fervi, tá? A gente vai fazer dois pacotinhos. Então meio litro da água quente. Vou colocar os dois pacotinhos da gelatina. Dissolver, mexer bem até ela dissolver. Então a gelatina já dissolveu bem. Agora a gente vai colocar mais meio litro, 500ml da água gelada. Ou em temperatura ambiente. E a gelatina já tá prontinha pra gente montar. Então agora ó, a gente vai colocar essa gelatina com muito cuidado em cima do creme. Devagarzinho, com paciência, sem ansiedade. Aí agora ó, eu vou colocar os morangos fatiadinhos, tá? Eu laminei, cortei aqui ó, cada um em três pedaços, tá? E a gente vai colocando aqui. Então gente, olha, tá praticamente pronto. Olha a camada de gelatina, ficou bem generosa. Se vocês usarem um refratário grande, eu indico fazer as duas gelatinas. Se vocês forem usar um menorzinho, ou não quiserem uma camada tão grossa da gelatina, pode usar uma só, tá? Que já vai ficar bem legal, vai ficar meio a meio, o creme branco e a gelatina. Então agora ó, só levar pra geladeira, pra gelatina ficar durinha e a gente servir. Então gente, olha, só colocando na geladeira, a gelatina fica dura rapidinho, tá? É só servir. É uma sobremesa bem refrescante, bem gostosa, a criançada vai gostar, tá bom? Você prepara bem rapidinho, não tem segredo nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo. Clicou no gostei? Compartilhar com os amigos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Clica no sininho pra receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se você não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho